Que cor você tá pintando, Flo? Que cor que é essa? Zé Felipe? Que cor você tá pintando a unha? Azul. Azul? Tive que dar uma pausa pra Flo fazer a dela. A Júlia pintou. Olha o pé. A unha da mão e a do pé. Gente, ela quis... Que cor que você pintou? Azul. Que cor? Flo. Que cor que você pintou? Azul. Você que escolheu, né? Ela que escolheu, gente. O look pro aniversário. Deixa eu mostrar a unha. Deixa eu mostrar a unha. Parece que ela fez de propósito. Pra combinar, viu, gente? Ó. Olha o vestido, o sapato, o colar. Tia, mãe, mostrou o colar. E a unha. Combinando. Olha, mãe. Cadê o seu riso? Cadê o X? Nada. Hum. Hum.